O pessoal da sessão tava lotado aqui, ó. É isso aí, Lento, fecha aí. O cara passa pelo lateral lá. Nossa, velho. É porque ele tá de carro, de caminhão. Passou estriado aqui, mano. Cara, cadê você? Mano, isso aqui tá lotado. Os caras pararam tudo aqui, ó. Vai pra esquerda, esquerda. Mano, os caras fizeram tipo um cerco pro caminhão aqui. Porra, e daí você tá lá, mano? Fala, galera. Beleza? Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2, galera. Pra tá realizando aqui mais uma viagem aí para a nossa série de vida de caminhoneiro, mano. Eu tô aí com a galera, com o Leandro, com o Rafa e com o Mano Dudu, mano. Manda um salve aí, pessoal. Salve aí, galerinha. É nóis. E aí, rapaziada. Tamo junto. Salve aí, galera. Tamo junto aí, time. Tamo junto, time. Nós estamos aqui, galera, com os caminhões da mesma cor e com a mesma carga aqui, né? Só o Dudu, porque o Dudu é líder. O Dudu é líder. Aí ele tem a liberdade de pegar a carga diferente, galera. Nós vamos, é pra... Deixa eu olhar aqui direitinho. Pra Félix Tone, Félix Tone, galera. Lá no Reino Unido, entendeu? Então, nós vamos transportar tomate, 18 toneladas. Então, vamos embora, galera. Qual a carga de vocês aí? O meu é feijão enlatado. Caramba. O meu é 18 toneladas, no meio de ervilha. Ervilha. Só comida, né? Só comida, só comida. Chega lá pra fazer um almoço. Então, pode partir aí, Dudu. Pode puxar o ponte. Minha cozinha é toda mixturuga, pô. Como é que é o nome, Leandro? Chimbica? Essa chimbica sua aí, tá na vida de trocado. Cês tão tudo aí com 5 toneladas e o quê? Ah, eu tô com 20. Eu tô com 16. 20 toneladas de maçã. Tô com 18 também aqui. Também 16 toneladas de feijão. Dá pra peidar até. Imagina, feijão e ervilha. É isso aí. Nossa. E eu gosto, hein? Ó o outro parando aí. Vambora. Seu lixo. É cor, né? É cor. Ai, ai, ai. Quase que eu bato no leão. Ah, senão o farol vai fechar. Os caras não vão passar. Eu vou fechar esse, minha vida. Eu vou fechar, eu vou passar nele vermelho. É, isso aí é porque aqui quem manda a nós. Ah lá, só eu que passo no amarelo. Todo mundo passando no verde. É o bonde do quebrado. Quem vai fazer a quebra de asa aí hoje? Eita. Eu vou ter que fazer de novo? Eu vou ter de novo, pois. Não tem estabilidade nenhuma, ele. Shhh. Agora são aí 10 horas da manhã. Sedão. Tá sedão. Sedão. Bonito, bonito. Solarado. Todo mundo seguindo o macho Alfa lá. O Dutu. Rapaz, cara, você não faz isso não. Eu sou barbir, hein? É barbirão. O Rafa sabe. Quem segue a live lá, manja. É. Faltou. É, mas sabe o que que é? Você é induzido pelo Luciano do Lucas. É, faltou o Lucas. Faltou o Lucas. Faltou o Lucas. Se ele estivesse aqui, aí é só batidas. E o Rodrigo também é outro que atista. Nossa, o Rodrigo, cara. O Rodrigo, de uma vez, sem querer, eu bati nele. Eu achei que ele tinha esquecido, cara. Ele esperou eu sair da empresa. Sem boca, mesmo. Segura aí, amigo. Deixa eu me aproximar. É, então... Sem dúvida que essa hora ele tá na facul, né? Se não, ele tava jogando com o nosso. Sim, sim. É um bretão ali do lado, né, mano? Como diz a R&D, engraxou a bigodeira, então? Engraxou a bigodeira, mano. Engraxei bem ainda. Pô, e o que é que você tá? Não tô vendo isso, não. Tô aqui atrásão, ó. Não sei ver. Você faz um bondinho aí, me zoa, pô. Mano, agora eu tô a 60 por hora já. Eu também, mano. Tô a 55, meu. É porque na hora de subir o morrinho lá, seus caminhões tá mais do nada aí, pô. Se eu travar a 50 aqui, sair correndo do lado, eu mando ir pro caminhão. Eu sou tipo aquele cara que... Eu sou 56. Aí, pode ir, pode ir. Eu sou tipo aquele cara que serve só pra comprar as coisas lá do recreio na escola, né? Não deixa andar junto com o bonde, não. Tá acelerando agora, vambora, vambora. Tá acelerando. Deixei até o Leandro pra trás aí. Vambora, porque pega embalo, que senão o Chimbica não anda. É movida a lenha, pô. Aproveita a rede. Tem que comprar um Volvo, cara. Pode desligar o farol aí. Andar com o farol desligado de dia agora tá dando multa. É, que é isso aí. Ele tá dando multa mesmo, mano. E é justamente isso. Eu fui viajar sexta-feira e esqueci disso. Eu tô vendo todo mundo com o farol assim. Porra, é? É mesmo, mano. Agora tem que andar com o farol ligado de manhã e à noite desliga, né? Agora sim. O Aikiro. Agora a lei é essa aí. Ô Leandro. É, RT, sacou de Burari. Tô a 86. Agora você vai correr agora, RT. Aí, embalo. Aproveita, aproveita. Aproveita e palo. Leandrão. 125 aqui. Caralho. Ô Leandro. Já pulou. Não, faz igual aquele dia não, beleza? Não, não confirma no retruzinho. É, você tá dando cento de nada mesmo. Caralho, deu um lag agora e foi errado. Eita. Aqui vamos. Soltou. Ih, RT vai ficar. Eu vou até segurar. É, vamos segurar. Ah, que senão. Rápido, eu vou segurar aqui a 95, tá? É muito. Ih, eu tô a 90. 70. É muito? 80, tô a 80. 80, então. Vou botar a 95. Põe o 80 e aperta a letra C, que aí o automático já era. Não, ainda bem que isso aqui é um jogo de corrida, né, cara? Porque, ó, de simulação, porque na corrida lá no GTA, vocês não ficam nem na... Ah, ah, ah. Você tá ligado que não ganha, pô, tá ligado? Não, eu não ganho mesmo, eu tenho lugar marcado em loot. Quando você não ganha, o vídeo dá problema, né, essas coisas. Eu não sei disso não, pô. Vídeo meu nunca deu problema não, tá doendo? É complicado, tá complicado esse negócio aqui. Ó, que legal aqui, mano. Isso aqui é bonito, hein, cara. Bonito demais. Eita! Vamos embora. Ela era agora, então. Ai, ai, ai. Nossa, eu tive que fazer uma curva ali certinho, mano. Não, pode passar, não desembala não, porque senão é problema. É, exatamente. Não é problema sério aí. Deixa ele embora. Esse cara hoje tá igual o Carlos Alberto. só que a sua piadinha doida, essa área aqui é top velho vou botar um desenho de uma lesma no rd mano, tá foda oi? vou botar um desenho de lesma em você esse cara tá me tirando mas é mano, dá uma agonia você com o caminhão ah, como é, acho que não colou o rd ele vai evitar o pé é lá no nosso lado hein é, exatamente nossa, é que o velho tá top hein o comboio aqui tá top, todo mundo vermelhão olha um corner ali, olha um corner ali ó acho outra parada ali ah, eu também quero uma cozinha dessa vei cozinha tipo, cozinha cabo vou botar uma pisada aqui e o pé, e o pé que a RD tá passando ai ó aqui o bom dia é pouco mas é louco aqui é mesmo aqui é piloto de fuga Dudu é Dudu Dudu quero ver ali na frente na hora que curvar de novo eu não vou te chamar pra fuga porque meu caminhão aqui cê tá ligado tem câmera não e shimano ferrou achei que é aquela cancela que fez aqui é todo mundo ia atravessar a cancela agora mas tem viu tem as cancela do trem né não avisa só fica sabendo em cima da hora é cê sabe na hora ela fechou já era e aí é tipo uma parede invisível né ela tá fechando ainda e você bate com tudo porra aí não vou cantar uma musiquinha pro Leandro isolado e lá eu tô isolando se cê peidar o seu fiqueiro do Rafa você tá falando né não tô atrás de um tal do RD aqui ó atrás de mim não tem ninguém e vai ver no vídeo é tá mesmo é eu tô vendo pelo retrovisor aqui ó você é louco Pereira freio não pelo amor de Deus acelera aí Dudu já é vamos embora bombar cara o caminhoneiro fica muito tempo fora de casa não sei fica fica cara eu vou eu fui pra São Paulo eu fui lá pra casa do meu tio ele mora em Lundia aí aí a maioria dos taxistas de lá é esse caminhoneiro o maluco falou que pegava a carga de São Paulo pra Bahia mano é mesmo lá ele pega a casa daqui pra Natal de uma pessoa tá maluco Maranhão só por deus fácil não ah é assim é vou entrar aqui atrás do Leandro pra me pegar o vácuo é nem tô mais te vendo no mapa é porque eu tô escondido atrás dos caras aqui ah entendi só dá uma aceleradinha e pronto acabou o RB acabou eitia nossa foi deu um lag aqui é porque tem 30 pessoas aqui agora 30 pessoas nossa puta merda é louco começa o lag agora depois do depois do lag é apelido cara tá dando é um gravação é Amsterdama Amsterdama não e o pior a gente tá indo pra Roterdam não é? ou vai sair de Amsterdama mesmo oi? a balsa a balsa vai sair de Amsterdama ou de Roterdam? é é daqui pra direita não é daqui pra direita agora eu não sei isso pra direita pra direita ah então é de Amsterdama mesmo se fosse de Roterdam lá dá 80 pessoas junto velho tem muita nega aqui cara tem 36 agora dá nada hein nossa tem que dar a gente porque porra a vontade de gente olha já tá tão meio com chão não desligou as multas né? não eu também não desliguei essas multas não ai mais alguém tomou a multa ai ó é pois é os maquinhos tamo pra caixa do governo a caixa do governo o cara passando ai ai caralho louco ai mano essa voadaça aqui tá maluco esse Lucas é um viado mesmo né? tá mandando tanto de mensagem aqui na Steam falando filma rio cara que o som ela filmou pronto filmou pronto com esse olho de fama tá bom galera agora você tá famoso cadê? é pra dar uma corretinha é isso ai era uma vez uns amigos só que eles me abandonaram é sério? eu tô te vendo carai tô aqui eu tô aqui eu tô aqui eu tô vendo o cara eu fico prestando atenção no carrinho balançando no painel ali até escrito do RD essa piada ai não tem graça não não é que eu comprei um carrinho rapaz ele ficou ali em cima do painel ali ó que bonitinho caiu da Rocket League? é é falar nisso tem uns tem uns pessoas aqui tipo Robert, Rafa pra comprar Rocket League é, tem uns caras só fala né mano é esse cara é muito enrolado ó o aviãozão lá mano tem um cara ai chamado Rafa né olha que desde que eu me entendo por gente desde que o jogo lançou ele falou que vai comprar o jogo é isso é verdade isso é verdade ai dois corros segura 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 qual foi ele? que te deixou ele muito longe é deixaram muito longe vou segurar aqui vou segurar aqui tô vendo o Leandro aqui mas também despedi dele agora é é você não tá longe assim não eu só tô aqui só não tô longe 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 ó o Leandro tá aqui agora eu chego humm pera um pouco pera aí daqui a pouco você fala ali no radar do caminhão não aparece ainda não que isso rapaz tô a 103km aqui parecendo o relâmpago McQueen só vem só vem só vem aí ó eita o Leandro tá dando um lag grudo agora travou bom aqui mesmo hein caramba 43 47 nossa olha o China falando eita ferrou nossa mano qual foi? minha carga deu uma segurada na parede aqui vocês viram? eu vi eu vi mas ó mas não deu nada o caminhão a relâmpago que cidade é essa daqui? é o Roterdan já? caramba eita tem que virar tem que virar ai 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 velho like o Rakon tava testando seus reflexos é o cara passou no voado ai o cara passou aqui ta e filha de uma puta bateu? não não mas me fechou bonitamente velho Roterdan tem mais dinheiro que... e aí acho que não entende o carro do rio da área eu tô lembrando esse pedaço aqui foi aqui que eles bateram aquele tiro eles querem fechar também o pessoal da sessão estava lotado aqui ó é isso aí leandro fecha aí é porque ele tá de carro de cabeça as minhas os caras padronizado agora seriam o o eu tô do seu lado de vocês vorher apagaceira agora aqui eu tentei voltar só que já estava Tô muito em cima do Dudu. Três caminhão e duas faixas não dá certo, cara. Ô cara, passando aí. Nossa. Caramba, maluco. Canchão foi todo mundo, Rafa. Eita danada. Deu muito dano aí, Rafa. 3% só, ainda bem. Pera aí que eu vou tentar tirar o áudio do... É, como é que tira mesmo, Rafa? Para o caminhão, aperta o tab, aí clica com o botão direito uma vez. Ah, tá na engrenagenzinha ali, né? Isso aí clica na engrenagem, vai em sound e o voice volume se abaixa inteiro. Caramba, mano. Esses caras aí, ó. Os caras fecharam a pista. Travou aí, malandrão? Malandrão travou? Dá pra andar ou não? Não, dá sim. Eu tô tirando microfone e volume, né? Ah, beleza. Isso. É tab, clica com o direito, engrenagem, voice e volume. Os caras fecharam aqui tudo. Dá pra passar aí, Rafa? Eita, velho. Cara, tem muita gente partindo pra isso, você não tá entendendo? Nossa, olha a pancada. Então, vai ser... Ah, você se livrou de uma agora que... Não, não. Eu fiz isso querendo. Ele tava na minha faixa vindo de vez. Esses caras acham que a gente sai, entendeu? Eles fazem isso pra gente sair, né? Pra ele passar. Eu não saio de volta. Olha aí, velho. Os caras vão entrando, a gente tá nem aí, mano. É, ele bate. Entendeu? Caralho, tá um congestionamento aqui, mano. Congestionamento do caramba. Ah, não. Eu não vou pegar mais entrega que tem que pegar balsa, essas coisas assim, não. Isso aqui vai ser uma... Esse maluco do carro, se ele entrar na minha frente, eu vou arrastar ele. É, Redentor, eu tô tentando entrar atrás de tu, mano. Mas lá fora, que a pista tá fechando. Tô ligado, tô ligado. Vixe, o Rafa tá lá na frente também. Eu tô tentando andar devagar, mas os caras tão me empurrando aqui. Os caras tá... Eita porra, fechou o outro. Nossa, esse maluco. É assim, sangue no zóio mesmo, hein? É, aqui é tudo. Caralho. Caramba, maluco. Tem quantas pessoas aqui? Muitas. Muitas. O FPS caiu pra caramba aqui, velho. Tá pouco, velho. O FPS caiu pra 30, tá? A última vez aqui tava tinha 80. Nossa. O FPS caiu pra caramba aqui, viu? Mas tá bonito, mas tá bonito. Não, tá maneiro, tá maneiro. É bom o jogo assim, pô. Com o trânsito, com o nego patindo mesmo. Ó, eu vou tentar esperar vocês aqui, ó. Tô parado aqui, anda aí. A gente tá fazendo a curva agora. É. Tentar subir aqui em cima da paradinha, mas... Beleza. Não sei. Tá boa? É, eu tô vendo... Ah, você pegou o primeiro esquerdo aqui. É. O caminho certo. Ixi, pior que tá todo mundo virando. É, então. Esse é o problema. Não acredito. Eu vou ter que sair daqui também. Caramba, maluco. Pode seguir. Não tá muito longe da gente, não. Tá fazendo a curva aqui agora. Rafa, você acredita que naquela batida lá não deu nenhum dano na minha carga? Nossa. A minha carga tá com 3% e o caminhão com 11. Aqui deu 2 em 1 só também. 2% no caminhão. Olha pra você ver. Depois, na hora que você falou, eu fui ver que eu tava jogando pro seu lado porque eu fui sair do Dudu. Mas na hora que eu fui voltar, eu já tava muito em cima do Dudu já. Aham. Não, mas foi fora. O cara parou em cima da pista do nada. Muita gente foi reta dele. Eu vou ir reto. Eu vou ir reto. Muita gente foi reta. Cuidado que foi bastante gente. Não é esquerda aqui não? Eu vou ir reto. Eu vou ir reto. Eu vou ir reto. Aqui tá tranquilo. Vou ir pra... Ó, eu já peguei a balsa já. Porque... Pra não ficar... Aqui não tem ninguém. Aqui só tem eu. Beleza. Não, é pra não dar lag eu já vou ter saído aqui. Chovendo para caralho. Aqui não tá chovendo não. Nossa, os cara bateram aqui. Ô, vou parar. Ah, é o Leandro, é o Leandro. Pode ir, pode ir, pode ir. Valeu, Leandro. Pode ir também. Valeu, valeu. É, mas já tá junto. Nossa, é qual mesmo? A qualquer um, né, Rafa? Não, não, não. Não é qualquer um não. É qual? E aqui é anocolismo. Aqui é anocolismo. Tá bom. É no primeiro. No primeiro. Que é a linha de baixo. Beleza. Vambora então, né? Foi brabo. Foi brabo. É, aqui tá bom. Aqui tem três pessoas só. Nossa. A linha de baixo é menorzinha de todas? Isso. É. É hard to winch lá. Ah, é Felix Tower, né? É, a gente vai pro Felix Tower. Aqui é lado esquerdo, né? É. Ih, fudeu. Fuemos, fuemos. É, tô esperando vocês aqui. Aqui é lado esquerdo, mano. Caralho. Podemos ir, o Leandro já chegou também. Beleza. Vou sair daqui. Velho, que congestionamento, mano. E aí, tá chovendo pra vocês? Tá não. Pra mim, tá não. Pra mim, tá uma chuva da bexiga. Pô velho, o Eurotruck tem que ser igual ao GTA, né? Choveu pra um, maluco. Já era. Vai chover pra todos. Aham. Vá o Dudu comer na guia aí. Porra, foda. Vora que vora. Vamo, vamo, vamo. Malandrona. Malandrobski. Malandrobski. Até, essa e a esquerda, aí. Aqui é um vai ou volta. Verdade. Oi, TRD comendo aqui, uma delícia. Eu não lembro isso, não. Eu não vi isso, não. Só vi, só vi um baú pulou. Tá louco, é? É droga que você tá usando? Eita, qual foi? Qual foi? Ai, 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 ai. Rá. Eita, o Rafa saiu Rafa, caiu? Rafa, caiu, Rafa? Ah, agora apareceu pra mim, offline Tu caiu? Eu caí do jogo, do jogo, calma aí, ó Eu vou parar aqui na estrada Mano, o ruim que aqui é um acostamento Nossa, velho Tá juntando muita gente aqui atrás, vai um pouquinho mais rápido Não, é porque eu tinha parado também É, só adianta um pouquinho Tá vendo uma placa branca com traço preto? Eu tô parando do lado dela Placa branca, traço preto Ou, RD, faz o seguinte, RD Joga bem no acostamento aqui, só pros caras passarem Não, sai daí vocês Aqui na frente tem uma Tem um, dá pra parar melhor, cara A placa que tem aqui, de 60km Bora Dá pra encostar melhor aqui É Ah, o cara entendeu Passou Como é que eu estou Voltando Beleza Caramba, maluco, é muito caminhão É muito caminhão Tá passando bem na lateral Passa bem na minha cara Se quer ver Quatro, quatro caras tem aí Ah, passaram uns três Ah, passaram uns quatro Uns quatro, três, quatro Ligo o alerta, tá bom Eu tô ligado com o alerta Não tô vendo Também tô Ih, eu tenho que parar no posto, né Bate na minha A metadeira tá muito O meu também O meu tá Embaixo Falta 76km Ó, tô aqui já Beleza, já apareceu aqui mesmo Eita porra, tem um carro aqui junto comigo Ah, você tá lá atrás É, pode avançar um pouquinho só Ele tá lá na frente Ah, é, lá na frente Nossa, tem um cara parado aqui junto comigo Mano Nasceu junto contigo? É Ele tá piscando E o cara tá piscando Aí, agora foi Caralho, bateu no RD Bateu em mim? Foi Nem sentiu, né Já tava calejado Muito pequeno Muito pequeno E vocês? Já foi, já? Estamos chegando aí já Ah, é Show de novo Bora Se não tem na postura Porra, ele sai muito caro Traga lá a bundinha Falou o corno Ó, o corno vai andar, hein, Leandro Não parou de chover Dá nada Olha uma cornetada que ele vai ver só Ah, o Leandro vindo logo atrás aí Os outros dois estão longe, hein Quem é que tá aqui atrás, é o RD? Sou eu, sou Ah, é o malandrão É o malandravski Quebra de ar, Leandro Sai, viado Cuidado, Leandro Ai, jogando pra cima Ai, vocês são malandravski Pode ir, pode ir, pode ir Olha, olha, sai aí, sai aí Tô vendo aqui Ai, Leandro Cuidado que aqui vai virar uma pista só, hein Vai virar uma pista só? Fica na direita Fica na direita Eita, Rafa, que porra é essa? Ah, não, é baixa É baixa, é baixa É, não deu nada não, Leandro É fininho, hein RD vai raspar a lateral, tem certeza Tadinho, maluco Do jeito que ele manja Do jeito que ele manja Olha o corpo, né Ah, só que o que abriu, ó Lógico que não, Leandro Eu não fiz igual você que foi lá no mato, não, rapaz Eu fiquei na pista certinho Deve que você tá vendo mato, nem mato, tem, rapaz Fiquei na pista certinho Vem embora Vocês tão vendo a gente? É, eu deixei o binóculo em casa Tô com uma bolinha verde Segura Não sei que vocês estejam muito perto Mas eu tô vendo daqui É, mano Ah, tá, é que eu não tô Ah, eu não sou amigo do Dudu, é por causa disso Ah O Dudu também não mandou convite pra mim na sessão, não Eu vou até sair aqui, falou pra você Nasceu só na Aistinha Aistinha, eu não mandava não É mais fácil o Dudu mandar, né Porque eu lembro que pra adicionar o Dudu foi um parto Ah, não, foi? Uma posta, mulher Nossa É nome que... Ih, mano, tinha que passar no post ali Puta que pai Tá, o posto é do outro lado, não tá Vai ter um, vai ter um do lado de cá agora Pelo caralho Eu vou ficar sem gasolina nessa rua Deixa eu ver quantos pilantros dá pra fazer aqui ainda Era uma vez 900 e brigadar, não tem Dá pra fazer 430 aqui Eita, pô Dá pra passar uns 8 postos Cadê? Cadê você? Isolado Isolado Se liga o que eu vou fazer aqui agora Eu vou parar o caminhão total Total Ô, seu louco Ô, seu louco Ô, seu louco Não faça isso É, não foi aí, pronto A vez você chega, mano Que meu Deus Ô, meu caminhão não é tonado, não Seu caminhão tá tudo 50 por hora, os caras não chegam nunca Mas na hora da arrancada, igual Se eu reduzir aqui agora Eita, desliguei meu caminhão Você vai ter que reduzir Você não, você é o único que não pode reduzir Tem que andar sempre com o pé no talo Ué, mas aí eu vou bater Não, só na hora da Nas curvas fechadas assim, ó Aí você vê Ai, sem sacanagem, eu tô andando a 37, mano Não tô gastando É, eu tô andando a 40 Quem é que tá aqui atrás? É o Leandro Vai, vai, vai Ele tá passando em cima da ponte agora Nossa senhora, hein Tô vendo, tô vendo Já até passou um cara por ele O cara passou vazado aqui na minha frente Tem que cair pra direita aqui O cara tá todo mundo na direita Então deixa na direita mesmo Tá pela esquerda Matou a 20 agora, por lá Eu tô a 37 ainda Beleza Dá sinal pro cara Passar pela esquerda Ah, o cara tá atrás da gente, é? Não, ele passou, ele passou Ah, tá O certo é a gente ter ficado na esquerda É, então Eu dei sinal pra ele passar pela esquerda Não, o RD não deixa passar, não Cadê ele? Ah, o RD já tá aí Tá, tá Pode ir Boa, Leandro Boa, Leandro Boa, Leandro Comeu a graminha Quer ver? Nossa, ele deu dano na carga Ainda bem Pode, pode acelerar ou né? Claro, acelera Estão chegando já, falta 11 km Deixa, tá aqui já Tem quantas pessoas aí? Pode olhar que tem, Bruno Cinco Cinco Todo mundo de Chimbika na próxima vez Cinco além de mim Então são dois além da gente Agora tá dez Isolado E os ping do BR tem isso mesmo, né? É Ah é, mas o servidor é lá na Europa É Mas É que é razoável É Eita Caralho Aê Jesus Amado Qual foi Tomei de multa Essa rotatória louca aqui Tomei uma mortinha aqui Só de leve Só de leve Só pra falar que eu não tomei também Caralho, passei muito rápido na rotatória, eu acho Também passei Rapidex aqui na rotatória Vai na parte Cadê a simulação? Aonde que eu tô vendo? Não tô vendo O que? Eu vou ir andando rápido Esse dia Olha, RD Você que tá com a carga pra entregar aqui Sim, sim Não, é aqui né? É aqui mesmo Aqui é onde eu tô aqui, ó Onde eu e o O Mano Ludo Aita, tô subindo em cima do meio fio Eita, tchau, 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 tchau Vamos, Leandro, tartaruga Eita Leandro, tartaruga, vai deixar? Leandro, bola então, velho Põe do lado, põe do lado aí Mas Põe do lado aí Leandro Ele mudou do lado agora Leandro, mó lentidão, maluco Beleza, aí você tá fazendo papel de quê? De bozo? Pra parar aí no lugar do excepcionado Quem chegou primeiro Vamos lá, gente A esperança é a última que morra No meu caso eu ia falar É a única que morra Vou até parar do lado do Rafa Aqui então Tá bonitinho, né? Ah, isso aí, meu filho Você pode esquecer Então Esse corno Para, sendo que esse caminhão preto aqui Velho, eu coloquei aqui tudo torto Ah, vai assim mesmo Foi, maluco Importante é estacionar Baixando pernas do rebote Serviço completado Excelente Agora eu sou um carreirista Entendeu? É, distância percorrida 382 quilômetros Tempo necessário 4 horas e 36 minutos E nós ganhamos 10 mil contos 10 mil contos Tá ligado? O trem aqui é doido Aí sim Beleza Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado O canal da rapaziada toda Vai tá aí na descrição O canal do Rafa O canal do Leandro Tem canal também, Dudu? Tenho, não Eita O Dudu vai criar um canal daqui a um dia, galera O canal do Dudu é o meu Aí você põe o meu duas vezes lá O canal do Dudu vai também pro canal do Rafa Dois likes lá nos vídeos dele Beleza, galera? Duas vezes Muito obrigado por assistir até aqui Não se esquece de tá deixando o like Vai mandar um salve aí, galera Salve, galerinha, nóis Falou Alô, pessoal Todo mundo lá Falou, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou É nóis Ui Música 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 Música